E agora eu vou fazer um biscoito de fubá com semente de funcho. Eu vou começar agora com o biscoito. Tem uma xícara de fubá de milho. É um milho orgânico, não é transgênico. Porque hoje a gente está falando um pouco sobre o desperdício de alimentos e quanto mais longe um alimento for produzido da sua casa, mais chances tem de aumentar o desperdício. Tanto no campo, quanto no transporte, quanto na prateleira do supermercado e na sua casa. Então, aqui eu tenho uma xícara de farinha de aveia. Então eu vou misturar os dois aqui um pouquinho. Vou colocar uma pitada de sal. Bem pouquinho. Uma pitada de bicarbonato de sódio para ele ficar mais fofinho por dentro e crocante por fora. Mais ou menos uma colher, meia colher de café, digamos assim. E eu vou colocar uma colher de sopa de semente de funcho. Agora eu vou colocar os ingredientes molhados. Aqui eu tenho um terço de xícara de melado de cana. Ai, milho e melado de cana combinam perfeitamente. Pode ser rapadura aqui também, se você quiser. E eu vou colocar um terço de xícara de óleo de coco. Deixa eu amassar um pouquinho aqui, para moldar bem a massa. Ela fica assim, bem macia, molinha. E ela vai inchar quando for ao forno. Então, se você quiser um biscoito pequenininho, você tem que fazer uma bolinha bem miudinha. Porque o biscoito, ele cresce muito, por causa da aveia. A aveia, quando está em contato com o líquido, com a umidade, ela tende a inchar bastante. E quando sai do forno, assim que sai do forno, ela sai molinha, né? O biscoito sai bem molinho. Mas, quando esfria, ele fica super crocante. E esse finalzinho aqui, claro, eu fiz a conta certa. Vai ficar para mim. Deixa eu experimentar. O funcho dá um perfuminho muito delicioso. Eu vou levar ao forno, a 180 graus, por 15 a 20 minutos. Se você gostou dessa receita, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e deixar o seu like. E se você gostou dessa receita, não se esqueça de se inscrever no canal.